Então, a gente apela para os deputados, senadores, que se preocupe não com as campanhas para governadores do Estado. Eu estou vendo São Paulo, uma briga em São Paulo. Em vez de brigar pelo meu voto para mim, fica um candidato apoiando o outro. Pô, tem que ter... vocês têm que dar uma devida resposta, pô. Pelo amor de Deus, os deputados da lei de São Paulo. O objetivo de vocês é Jair Bolsonaro, depois é a França ou Dória. Pelo amor de Deus, uma briguinha aí, que parece que vocês se elegeram com medo do próprio. Com toda certeza, se vocês tivessem candidato, alguns seriam eleitos. A grande maioria, não. E agora, falta trabalhar com seriedade. O que está em jogo é a cadeira presidencial.